Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, estou aqui para mais um react, isso mesmo, meus amigos e minhas amigas, mais um react nesse famigerado e gigantesco universo que é o YouTube! E hoje eu vou reagir a um vídeo aí de um camarada, de um pinhinho aí, faz tempo pra mim reagir, o cara é inscrito aqui do canal, ele pede faz tempo aqui pra mim reagir a esse vídeo. E o vídeo que eu vou reagir hoje é do canal Cronosfera, eu já tinha reagido a um vídeo antes do Cronosfera, que eu acho que era os 6 animes mais polêmicos lá, que eu falei que era um vídeo polêmico. Eu já tinha reagido a um vídeo do canal Cronosfera, inclusive é um canal que eu gosto muito, Guto, se você estiver vendo esse vídeo, um salve meu parceiro, tamo junto, eu gosto bastante do teu canal. E o cara que pediu pra mim reagir a esse vídeo é ninguém mais, ninguém menos que Juninho Ferreira. Juninho Ferreira, um abraço meu mano, tamo junto, eu vejo aí que você comenta, aí sempre pede pra mim reagir a vídeos, desculpa demorar um pouco, é porque é muita gente, é muita gente mesmo que pede vídeo pra mim reagir. Só pra vocês terem uma ideia, tem mais 50 vídeos ainda pra reagir, então, é acabar ficando complicado mesmo, cara, mas tá aqui, hoje eu vou reagir ao vídeo aí que você pediu, o vídeo aí que é sobre os 6 animes extremamente corajosos. Juninho Ferreira, um abraço meu mano, tamo junto, obrigado por ter pedido esse vídeo aí pra mim reagir. E hoje eu vou cumprir meu papel aqui, que como eu falo, eu demoro, mas eu trago, é meu lema aqui do canal, eu posso demorar um ano, dois anos pra fazer react do vídeo que você pedir, mas eu faço, tá, porque muita gente mesmo que pede. E teve uma galera aí que pediu um salve pra mim, aproveitar que hoje react 270, vou mandar um salve aqui, até anotei aqui que bastante gente pediu um salve aqui pra mim. Um salve aí pro PR, LOL e YouTube, um abraço meu parceiro, pro Celso Soares, tamo junto Celso Soares, um abração mano, salve. Pro Zenitsu, Zenitsu, eu reagir ao vídeo do canal Zenitsu, Zenitsu, um salve cara, tamo junto aí, eu reagir ao vídeo do seu canal recentemente aí. Salve pro Rodrigues também, tamo junto fera. Regina Moraes, salve minha linda Ana, beijo. Salve aí pro Kevin, Kevin, salve aí meu mano, tamo junto. E pro W Beitachi, W Beitachi também aparece bastante aí, inscrito aí no canal, W Beitachi, tamo junto meu parceiro, é nóis. Então se quiser mandar salve, se quiser pedir algum vídeo pra mim reagir, ó, aqui nos comentários, ó, pede aqui nos comentários, que eu vou mandar um salve pra você na medida do possível. Se eu acabei não perdendo aí seus comentários aí, acabei perdendo aí, que é muita gente que manda comentário pra mim galera, é bastante gente, então eu acabo perdendo mesmo. E se inscreva no canal, se inscreva no canal que chegando na marca de 1500 inscritos, vou fazer o desafio, tenta não rir. E eu quero que você aí, que tá me vendo atrás dessa tela aí do computador, do celular, do seu tablet, enfim, seja de onde for, você aí vai pedir um desafio pra mim fazer aí, especial de 1500 inscritos no canal. Então chegando, tá na marca de 1400 inscritos já, vamos chegar no 1500 inscritos galera, bora lá, bora lá, bora lá, desafio de tenta não rir. Bom, então vamos reagir ao vídeo de hoje, 6 animes extremamente forajosos do canal Cronosfera. Lembrando que o link do vídeo original vai tá aqui embaixo na descrição, se quiser deixar o like, se inscrever no canal Cronosfera, que é um canal muito bom, é um canal basicamente onde ele fala de animes, a opinião dele do Luto sobre animes. É um canal que eu acompanho faz tempo, mas de react esse aqui vai ser o segundo, então, bora assistir. Oh, capudininho, faz tempo que eu não te tomo aqui nesse canal, faz tempo que eu não uso esse óculos nesse canal. Ah, saudades. Eu vou pedir hoje um pouquinho longo tá galera, então vai se acomodando aí que o vídeo de hoje tem 14 minutos. A gente vai falar sobre os animes mais corajosos de todos, aqueles que por algumas razões específicas, surpreenderam as suas escolhas, depois da vinheta. Vamos ver se eu conheço algum desses animes aí, bora ver. Eu estava assistindo um anime recentemente e pensei sobre algumas coisas, e esse anime é Ahiru no Sora, que também é o primeiro anime aqui dessa lista. Ahiru no Sora. A Hiru no Sora é um anime de basquete da temporada passada, está assistindo agora, dá para 20 anos de episódio, aparentemente vai ter 50, e no meio dos episódios, eu fiquei pensando, quem foi que teve a coragem de fazer esse anime? Não negativamente, por muitas razões. A premissa de histórias do anime, até que são bem simples, tem um moleque muito esforçado que adora o basquete, só que ele é pequeno e por isso é um problema para ele jogar basquete, mas assim ele treina muito para conseguir vencer o problema do seu tamanho. Olha que eu já vi o baixinho jogar basquete bem, olha que eu já vi. Renovar o sumô, enfim, não que um seja cópia de nenhum, mas é uma base até que bem utilizada. Só que o ponto de Ahiru no Sora e o ponto que me levou a pensar tudo isso é, primeiro, o anime não é tão bom. Não é uma coisa incrivelmente absurda, não é uma coisa que foi feita com muita grana de produção para fazer umas animações, umas cenas de jogo de basquete muito incríveis, alucinantes, velocidade, não sei o que. Porque não é, ele não tem esse tipo de característica. E o ponto principal, que é a parte que eu gosto, a parte dele ser muito corajoso, além das apostas de produção, é a estética. A estética de Ahiru no Sora é algo completamente corajoso, principalmente para os mundos de hoje em dia. Um século quase que tomado inteiramente por um estilo único de design, né, os olhinhos fininhos, pessoas bonitinhas, né, todas as aspas possíveis dentro do conceito do que é bonito, mas acho que você entendeu. Queixinho fino, estica pra cá, o olhinho grande, o cabelinho não sei o que. E a Hirono Sora não tem um personagem assim. O mais bonitinho que tem é o protagonista, mas mesmo assim, por conta do estilo de traço, ele fica completamente diferente. A Hirono Sora tem um estilo de traço que vai puxando ali o queixo, aí tem os lábios, que são bem acentuados, assim, o bocão, o nariz, e todos os personagens seguem esse padrão. Além de ter o traço diferenciado, ele faz questão de usar os personagens diferentes fisicamente, que não são na boca perto do padrão. Tem o valentão loiro com o tupetão do coado, tem o irmão gêmeo dele, com o brother grande, largo, gordo, com narizando o Black Power na cabeça. Aí tem o cara que anda sempre com o olho meio fechado, a barba meio por fazer, assim, um dente. Aí as coisas assim, tipo, como assim que tá sendo feito no dia de hoje? Mas tá. Será que quem só vai falar de anime de esporte aqui? Será que é só anime de esporte? Porque anime de esporte não costumava muito não. Mas mesmo assim, dentro do próprio Japão e dos outros países que tem grandes zonas no sumô, ainda assim não é que ela pode não é o futebol brasileiro. E isso pra campeões. É só que o presidente nem fez, só somente todas as crianças querem praticar aquilo. Ainda assim, existe ali um cantinho reservado ao sumô e o próprio anime trabalha isso. Mostrando várias pessoas na escola do Rinomaru que rejeitam pra caramba o sumô. Tem uma personagem que é isso. Ela acompanha o grupo ali pra ir quebrando o que ela acredita erroneamente sobre o esporte. Então é um tema que foi trazido pra 2019, 2018. E eles falam, opa, uou. Mais uma vez, não tem muito anime que trata o sumô, né? O sumô é um negócio que é tão tradicional no Japão, mas tem uns animes que tratam sobre o sumô, né? Eu não lembro se teve um anime de sumô até hoje. Um temático diferente, né? Pode ser que eu vejo. Mas tem um outro anime que deu muito, muito certo. Mesmo que fosse completamente uma aposta. Vou trazer ele em 2012, que é Jojo. Cara, Jojo, é difícil achar o padrão do porquê ele teria funcionado. Principalmente no começo da década de 10. O que a gente tinha ali que fazia muito sucesso? Em 2012, Sword Art Online. Era dos ICKs que mostra que o público tava querendo viver aquela aventura, se sentir... Sword Art Online é o vídeo. Ir pro mundo mágico, acompanhar a história que existia lá. Design muito pontuados, né? Até onde tem na Netflix. Foi até onde eu. Muito claramente ali. Só olhar pra Sword Art Online. É o design da década de 10. Peixinho, tufa, encontra aqui na ponta com uma pontinha. O que a gente já conhece, mas Jojo, Jojo não era isso. Jojo não tinha um design desse tipo. Tinha uns brucutus gigantesca, cabecinha pequena. Uns bração imenso, músculo, tudo reto, quadradão, assim, que... Tinha uma história que não ia acompanhar o mesmo protagonista. Porque os Jojos vão trocando todas as partes, então... Eu nunca vi Jojo. Vou acompanhar esse cara, né? Mas já vi Azok, já... Oito, nove episódios de um, depois tem mais 12, 14 episódios de outro. Aí troca pra outro. Eu sei do que se trata o anime, assim. Veio que eu sei o cenário do anime, mas eu nunca vi. Obviamente foi a parte 1. Tirando os obras que teve antigamente. Mas a parte 1 de todas as partes que existem no Jojo atualmente, é a que mais poderia distanciar o anime. Por conta do ritmo, por conta da execução, por conta da essência da parte. Mas é a primeira vez que eu vi Jojo, eu realmente percebi isso. Em princípio, era um anime que tinha uns traços assim, bem indiferentes. Assim, bem... Veio que fora do padrão, esses traços aqui, parecem um negócio meio robótico, assim, pra mim. Oh, não sei o que, olha o vidro vermelho. Hoje em dia, o Jojo vai pegar, ó, vidro vermelho. Mudou as coisas, mas no começo não. No começo era completamente over, era tudo uns comentários detalhados específicos de uma coisa. Isso não era nem um pouco comum, na época. Então, eu acho que foi uma coragem muito grande, né? Trazer Jojo pra um público novo, um público global. A coragem Jojo passou só de ser um negócio específico do Japão. Tá aí no mundo inteiro com mangás, tá aí no mundo inteiro com anime sendo exibido em plataformas. E ganhou o mundo. Um outro anime que eu acho corajoso por conta da escolha de direção é Monogatari Séries. Né, Monogatari, gosto muito. Outro que eu já ouvi falar muito. Um menino lidando com várias situações de monstros e coisas. Estão relacionados na verdade ao interior e personalidade e psicologia de pessoas. Mas as próprias novels, até onde eu consegui alcançar, tem um certo estilo diferente de leitura e como transmitir aquilo pra audiovisual. E aí o Shimbou, Deus! Ele simplesmente resolveu adaptar aquilo juntando com alguns estilos que ele já aplicava em outros animes, somados a umas coisas que tinham na novel e criou Monogatari Séries que eu acho que não dá pra comparar com nada diretamente por conta disso. O anime é basicamente puro diálogo com várias telas passando na frente, closes na parte de rosto das pessoas, na parte do corpo, closes em pequenos detalhes, um ambiente complexo na breve evangelho. No sentido artístico, as barronas vermelhas no fundo, umas barras coloridas pra seu cenário, não tem pessoas na cidade, o jeito que eles conversam, tem a voz normal, tem a voz de comentário, tem a voz da cabeça que fica um pouco mais atrás com um estilo diferente de sonorização. Enquanto todas aquelas telas, a questão frenética ali acontecendo, coisas que você não consegue ler, passa uma velha igreja com um monte de texto que você consegue ler assim. Nossa, você lembrou muito evangelho, Monogatari. Lembrou muito evangelho. Só que essas poucas cenas aí não lembrou o evangelho. Embora eu ache que isso seja um erro crucial, porque é a essência da história. Aquela menina de cabelo verde. Muito, muito, muito. Eu tô na busca do Akunohana. Eu acho que é... É... É na Estipulation, não é da vitória. Assim como outra coisa que as pessoas costumeiramente não gostam, que é Akunohana. Akunohana, eu acho muito corajoso o estilo de animação que eles resolveram usar. Akunohana? Por que principalmente? Porque eles sabiam que... Tem toda aquela história que reza a lenda que deu certo, reza a lenda que deu errado, não sabe exatamente se essa era a ideia deles, mesmo que tivesse dado certo, entre muitas aspas. Iria ficar feio e teria praticamente o mesmo efeito que teve dando errado. errada. Pra quem não tá muito por dentro, basicamente eles resolveram usar o estilo de fotoscopia pra fazer o character design, pra fazer a animação em si. Então, os personagens tem essas caras. Caras mais próximas da humanidade, mas ainda assim um tanto distantes da humanidade que gera muita estranheza. E o ponto principal é que o mangá é um mangá com traço comum genérico que a gente conhece. Você olhar pra essa personagem que foi feita de um jeito completamente diferente, o rosto mais redondo, não sei o quê, não sei o quê, você olha pro mangá que é a menininha bonita padrão e todas são menininhas bonitas padrão, é meio assustador. Embora eu particularmente acho que funciona completamente melhor. de uma maneira muito superior o uso do estilo da animação por conta da mensagem, por conta de tudo que é discutido dentro do anime. Eu gosto bastante do mangá também, mas se ele tivesse feito uma arte diferente ali, eu acho que, opa, tá aí. Por isso, eu acho que o anime conseguiu alcançar esse patamar superior no estilo, na escolha do estilo artístico, mesmo sendo completamente arriscado, um tiro no escuro absurdo que, na cabeça de algumas pessoas, deu certo e popularmente é conhecido por ser feio, horroroso e ruim. Mas tem gente burra por aí. E por último, uma coisa que a gente pode comentar mais pra frente ainda, num vídeo específico, etc., mas... Haruhi. Suzumi é Haruhi, blá, blá, blá. Eu não terminei a gente de Haruhi, eu sou uma vergonha, mas eu já conheço essa história há muito tempo e vi os episódios especificamente. Certo? Porque existe um momento, eu não consideraria spoiler comentar sobre isso, mas, enfim, se você quiser, pode pular com Haruhi, basicamente, nem todos os personagens, lá vindo na escola e a Haruhi é aquela personagem destrambelhada, não sei o que, só que ela é Deus. Ela é tipo uma divindade absurda que tem poder sobre controlar uma porrada de coisa. Deus? Acontece o seguinte, é o famoso 8, é Haruhi, Deus 8 de genames, Endless 8, 8 sem fim, de Haruhi. O moleque acorda na casa dele, tem gente tocando, tem gente no telefone, mais tarde vai pra piscina, depois vai pro festival, depois encontra o pessoal, chega no final, ele olha, tá acabando as férias, ele fez tudo isso porque tava de férias ainda, tá acabando as férias, aí ele vai fazer a lição de casa, tá muito cansado, pega, vai jogar videogame com a irmã, não sei o que, dorme. Acorda, repete. Repetiu uma coisa comum que a gente já viu em bastantes filmes, bastantes animes, ok, só que esse dia, se repete 8 vezes, em 8 episódios diferentes, que foram feitos diferentes, não é que passou o mesmo episódio, são episódios diferentes, de falas diferentes, só que ainda dentro do mesmo contexto, é tipo o personagem olhar, não, nossa, isso aqui eu preciso colocar água, ou depois ele pegava e olhava, nossa, isso aqui, eu acho que, tem que colocar um pouco mais de água mais tarde, é a mesma situação, só que feita do jeito diferente, e isso se repete, 8 episódios, e aí os personagens, tem mais personagens que começam, que conseguem entender um pouco disso, e eles descobrem que eles estão numa repetição muito alta, tipo, sei lá, 16 mil vezes, que já aconteceu esse dia, só que cada vez que eles dormem, apaga a memória de novo, então, o eu deles do futuro, precisa descobrir, o que que está gerando, esse gatilho, pra Haruhi, inconscientemente, resetar, um período ali, exatamente um dia, ela reseta uma semaninha e pouco, Deus está resetando, um período por alguma causa, precisa ser descoberta, isso eu acho muito absurdo, porque assim, 8 episódios, são 2 meses, de anime, exibido na TV, imagina 2 meses, você está assistindo o seu show, vai lá, você liga a TV, o menino acorda, o menino vai para a piscina, o menino vai para o festival, o menino reclama, não sei o que lá, o menino vai dormir, aí semana seguinte, é uma coisa, na outra, é uma coisa, na outra, é uma coisa, na outra, é uma coisa, 8 vezes, um ano, tem 12 meses, você gastou, 12, gastou um sexto, do seu ano, vendo o mesmo episódio, embora não seja o mesmo episódio, eu acho genial, do ponto de vista, de maratonar, acho que direto, acho incrível, mas, temos aí, muitas, muitas problemáticas, e muitas reclamações, em torno de isso, eu quero saber de você, qual anime você acha, muito corajoso, e por que, qual que é a razão, que você fala, não, esses caras aqui, fizeram tal coisa, e nossa, olha só, deixa aí nos comentários, é uma coisa, que eu ia falar, corajoso? Não, eu ia falar, que até o ritmo, é corajoso, mas não é corajoso, porque, não tem o que dar errado, ele não é isso, claro, tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, vai embora daqui, bom, vamos lá galera, eu vou comentar aqui, minha opinião, sobre cada um desses animes aqui, resumindo um pouquinho, sobre o que eu, já falei sobre o vídeo, vou falar quais daqui, foram os que mais me interessaram, para assistir de fato, porque, nesses daí, os únicos, que eu já tinha ouvido falar, eram o, Bakemonogatari, e o Jojo, então, se é o Otaku, não conhece o Jojo, se mata, não falando de você assistir, mas estou falando de pelo menos, saber, que tem um anime, que é um anime, que eu acho que, meu, acho que lançou uma temporada, acho que ano passado, 2018, não sei, eu nunca vi, então não sei, mas acho que lançou uma temporada, recentemente aí, o anime, bom, estourou, todo mundo assistiu Jojo, todo mundo virou Jojo Fag, todo mundo faz as poses de Jojo, para tirar foto, virou uma bagunça, isso aqui, virou, fizeram uma baderna, em Jojo, virou um negócio assim, que explodiu, no mundo inteiro, e virou, o tio de maratonaz, acho que tem seis temporadas, Jojo, eu não sei, tem três filmes, eu acho que tem três filmes, seis temporadas, tá, eu falo para vocês, eu não sei, mas acho que aí, todo mundo começou a maratonar Jojo, e foi isso, é que eu achei Jojo, eu perguntei, eu tô falando de Jojo, eu falo de Jojo, Jojo acho que o anime tem um estraço, assim, bem diferente, né, é corajoso, porque ele falou, né, que faz esse estraço, negócio, na era dos anos 10, né, que ele falou, que é muito, o que o estraço mais, assim, fizeram mais sucesso nessa década, é o que, ele falou, os bonitinhos, os olhos grandes, que ele, por exemplo, o Sword Art Online, é, a Kamigakyo, que é o anime que eu tô vendo agora, eu tô adorando por enquanto, né, apesar de eu já sabia, muita coisa que acontece no final, é um que eu acho que talvez até assistiria, mas acho que demoraria um pouco ainda pra assistir, porque, se você assistia algum anime de basquete, gostaria de ver Kokoro no basquete, queria ver Kokoro no basquete primeiro, antes de ver qualquer outro anime de basquete, então esse aí, eu acho que eu deveria, mas demoraria um pouquinho mais, o que chamou a atenção, um dos que me chamaram a atenção, foi esse aí de sumô, tá, esse anime de sumô, porque eu acho uma proposta diferente, você fazer de sumô, porque até então, eu não conhecia nenhum anime de sumô, nunca assisti nenhum anime que tratava de sumô, que trata sumô como sua coisa principal, eu nunca, não conhecia as vezes um anime, uma diferença sumô e tal, mas não era aquilo o foco principal da trama, então, eu me interessei por esse anime de sumô aí, eu vou, esse anime de sumô eu vou assistir, vou colocar na minha lista, lá no MyAnimeList, vou colocar esse anime de sumô. O Nogatai de Séries, que eu acho que é o anime do Renai Circulation, eu não sei, eu acho que é o anime que, vocês sabem qual que é, aquela, aquela muscula que virou meme, da Mina de Cabelo Verde lá, e a abertura que todo mundo, até quem não é otaku conhece, né, eu acho que esse anime, o anime já tá na minha lista já, né, então, tá aí pra assistir, tá aí pra eu assistir. eu sou Seizuken, é a mesma coisa que falar de Seizuken, eu, eu fico curioso pra ver uns animes assim, porque, sei lá, eu gosto de ver esses animes que tem um design, um ponto fora da curva, eu, sei lá, eu gosto de assistir, eu gosto de assistir, mesmo eu não gostando assim, não sendo um traço assim, mais perfeito do mundo, eu gosto de assistir esses animes, tem uma proposta um pouquinho diferente no traçado, eu acho muito interessante ver isso, ver que anime não é só aquele padrãozinho, inclusive eu falei isso em um vídeo do meu outro canal, Fenix Mil Grau, ou Fala Anime Jeizu, que eu comentei sobre isso, que é interessante ver animes, uma outra proposta no desenho, no desenho em si, dos animes, eu acho muito interessante ver isso. E o segundo que mais me chamou a atenção aí, Omiya Harui no Yutsu, esse Suzumiya, esse Suzumiya, o segundo que me interessou, gostei dessa proposta aí, pô, de ficar resetando, ficar resetando aí, a vida deles, eu gostei dessa proposta aí, vou assistir, vou procurar assistir esses animes aí e tal, vou colocar no MyAnime List. Bom pessoal, então acho que é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí pro seu amigo, seja otaku ou não seja otaku, compartilhe o vídeo aí pra ele, então muito galera, valeu, falou, e é isso, até o próximo vídeo, fui, é nóis.